Espetor, o que você pegou aí? Maconha, tem várias caixas Deve ter mais de 100kg aqui dentro do carro Tem aqui um porta-malas Onde mais tem maconha aí? Botado Cheio de um banco de trás com maconha Porta-malas com maconha E aí, Espetor, o que mais tem aí? Tem mais maconha, Espetor Tem mais maconha, né? Muito mais Parabéns, Espetor TRF Brasil